Olá, eu sou a Pathy do Bala Mental, seja bem-vindo ao nosso canal. Temos o prazer de estar aqui hoje junto com a Menatelle, então não estaremos somente no canal do Bala Mental e sim no canal da Menatelle também. Então, para quem não me conhece, eu vou adorar passar um pouquinho mais de conhecimento para você. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é o Bullet Journal. Eu mesma, antes de pesquisar, de ter mais conhecimento sobre o assunto, pensava outras coisas sobre esse nomezinho. Para mim, Bullet Journal era o caderninho, era a capinha com os elásticos e não é, não tem nada a ver com isso. Bullet Journal ou Bujo, que é o nome mais queridinho para todos, que significa Bullet, B-U, Journal, J-O, Bujo. Ele é um sistema de organização e nele você vai contar de criar lembretes, de criar listas de afazeres, ideias e controles, que é muito importante, os símbolos e as cores. No próximo vídeo, a gente vai explicar todo o método. Nesse vídeo, a gente vai saber um pouquinho da história disso daí, como é que surgiu, quem foi que criou. E hoje tem um site que conta com mais de 3 milhões de postagens no Instagram e no Pinterest. Então, vamos lá. Quem criou esse método foi um rapaz, que eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele corretamente, espero que sim. O nome dele é Ryder Karol, eu acho que é assim que fala. Bom, quando ele era criança, ele foi diagnosticado com déficit de atenção e desordem de hiperatividade. Então, normalmente, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de déficit, ele precisa criar novos métodos para conseguir lembrar de tudo e estudar da forma correta. Então, ele não é como uma pessoa que vai assistir a aula e vai simplesmente captar o conteúdo. Ele tem o método dele. Às vezes é a escrita, às vezes é o desenho, às vezes é as cores, às vezes é a junção de tudo isso. E cada pessoa cria o seu método de estudo. No caso, ele criou o dele. E quando foi em 1990, os amigos perceberam esse método que ele utilizava e acharam muito legal. Começaram a utilizar porque ele explicou e falou para ele, você tem que compartilhar isso com o mundo. Porque isso é uma descoberta e vai ajudar milhares de pessoas. E ele tinha muita vergonha e ele não queria fazer isso. Isso em 1990. Ele já era jovem, já. E aí, quando foi em 2013, de tanto eles falarem que o método era bom, que ele tinha que fazer alguma coisa, ele resolveu compartilhar. E aí, em 2013, ele compartilhou essa ideia e começou a falar sobre isso bastante. E em 2018, uma agência, uma agência não, uma editora de livros resolveu publicar esse método porque achou muito interessante. E no final de 2018, ele já contava, como eu já disse, com 3 milhões de postagens na internet. Você imagina quantas pessoas ele não alcançou e quantas pessoas ele ajudou contando o método de estudo dele. Foi muito importante para todos. Inclusive, tem o site dele que vocês podem acessar, que é www.bulletjournal.com, porque ele não é brasileiro. E ele tem várias frases bem legais lá. E uma delas é assim. Transforma sua vida de maneiras que você não pode imaginar. Porque depois que você consegue controlar todos os seus compromissos, não esquecer as suas tarefas. E fazer tudo o que você precisa, a sua vida com certeza vai mudar. E vai mudar para melhor falar só um pouquinho do método, de como que ele acontece. Na verdade, você não precisa comprar nada para fazer esse método. Ele sempre falou que esse método precisa de um caderno e uma caneta. E isso você tem em casa com certeza. Você não precisa comprar um caderno bonito, um caderno novo. Para isso, você pode pegar uma folha de rascunho. Não pode pegar uma folha de rascunho, não. O método precisa de um caderno. E você vai anotar as coisas conforme ele em cima tem. Ensina. Tem o índice. Na verdade, o caderno vai se tornar uma interminável lista do que você tem que fazer. E ele é totalmente personalizável. Então, ele vai se adaptar à sua vida como você quiser. Ele só tem algumas regras a serem seguidas, que é o sistema de organização. Se você não tiver uma regra, você não tem um sistema de organização, certo? E isso a gente vai explicar no próximo vídeo. Então, basicamente, você precisa de um caderno, de uma caneta e vontade de se organizar. Normalmente, esse caderno, ele é feito em um caderno pontilhado, quadriculado ou sem pauta. Eles acham mais fácil de você inserir os desenhos, inserir as listas. Mas ele pode ser num caderno pautado também, sem problema. Normalmente, as pessoas utilizam um caderno, que, gente, eu também não sei pronunciar esse nome. Não, é um nome muito difícil. Ele se chama, assim, Lash Room. É uma coisa parecida, assim. Na verdade, ele é aquele caderno de capa dura, Moleskine ou da Cícero. E você pode utilizar ele, que eles têm os pontilhados. É Lash Room 1917. Lá nos Estados Unidos, ele está custando em base de 25 dólares. Então, não é nada barato. Aqui no Brasil, o Moleskine, a Cícero, você encontra mais barato e você pode utilizar. O sistema Ballet Journal também vende um caderno, que é da marca deles. Afinal, eles têm o motivo de criar um caderno desses, né? Então, você também pode utilizar o caderno deles. E ele, para finalizar o conteúdo completo, ele criou um aplicativo. Então, se você é muito da área digital e não quer um caderno, você pode fazer Ballet Journal também com o aplicativo do celular. Ele vai criar as listas e índices da mesma forma do caderno. E você vai poder carregar para todo lugar. Eu, particularmente, gosto muito de fazer no caderno. porque já foi comprovado em vários estudos que cada vez que você escreve, você fixa melhor o conteúdo. E se você fixa melhor os compromissos e tudo o que você tem que fazer, por que não fazer, certo? Por que não escrever? E assim a gente fica com o final da história do Ballet Journal. E no próximo vídeo, você vai descobrir a história do Travel Notebook. E depois, você vai descobrir como que você junta o Travel Notebook com o sistema Ballet Journal. É imperdível. Às vezes, você já faz isso e nem está sabendo. Eu vou terminar o vídeo com uma outra frase que tem lá no site do Ballet Journal. Eu vou ler aqui para não falar errado. Essas frases não são do Ryder Carroll. Ele pega frases de outras pessoas e deixa lá no site como incentivo. Lá tem toda a explicação, mais ou menos, tudo que eu falei aqui está traduzido de lá. Porque a gente pega as informações de lá, é tudo escrito em inglês. E eu vou deixar a frase aqui para vocês pensarem e se organizarem cada vez mais. Não há nada tão inútil quanto fazer com eficiência aquilo que não deveria ser feito. Gente, eu li essa frase e eu fiquei uns dois minutos pensando no que ele queria dizer. Falei assim, gente, é totalmente verdade. Não perca tempo fazendo coisas que você não precisa. Se organize, foque no que você realmente quer e corre atrás que dá tempo. A gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá uma curtida aí para ajudar a gente a compartilhar esse conteúdo para todo mundo. E se quiser saber e receber os próximos vídeos, se inscreve no canal. Tanto no Bala Mental quanto na Minateli. Tanto faz, o conteúdo vai estar nos dois. E a gente fica muito feliz de compartilhar sabedoria. Até a próxima. Tchau!